Eu queria agora que nós nos assentássemos e vamos ter um momento para recordar hoje que estamos celebrando, nesse dia 17, no encerramento deste ano, o ano em que o Padre Luísio festejaria os 80 anos de sacerdócio e também os seus 107 anos de nascimento, que agora dia 24 de dezembro. Tudo isso celebramos e a irmã vai conduzir esse momento. Aloísio, filho de João Boing e Josefina F. Boing, nascido no dia 24 de dezembro de 1913 em Vargem de Cedro, então município de Imaruí. O nascimento do menino foi um acontecimento feliz para a Vargem do Cedro. Naquele Natal de 1913, ia passando de boca em boca alegre notícia. Olhe, João Boing tem um filho e ainda por cima um menino, um menino Jesus. Podemos nos voltar para trás, agora vamos receber então um casal com uma criança, lembrando o nascimento do Padre Luísio, através do canto também. Em dezembro nasceu um menino, no destino de Vargem dos Cedros, Marimbado por Deus, já no ventre, eu anunço a mãe Josefina, anunciando o menino Jesus. Um dia antes do santo Natal, veio um nome de Mano Luísio, para amar, ensinar e servir. Quando um jovem sentiu um chamado, muito forte em seu coração. Buscando encontrar a Jesus, foi crescendo na graça da fé, sendo feita a vontade de Deus. A Luísio da fé se ordenou, com a bênção de Nossa Senhora, sacerdote Jesus enviou. Hoje o céu no seu firmamento, uma estrela mais faz brilhar. Hoje o céu no seu firmamento, uma estrela mais faz brilhar. Com certeza é o Padre Luísio, lá no céu a nos iluminar. Com certeza é o Padre Luísio, lá no céu a nos abençoar. E o pequeno Luísio foi crescendo, arteiro, esperto, às vezes amarrado ao pé da mesa para não fugir de casa, às vezes desenterrando os pinhões que o pai tinha plantado na terra, crescendo sadio e inteligente. Aos 11 anos, em 2 de fevereiro de 1925, quem diria, lá foi ele para o seminário de Brusque estudar para tornar-se padre. Junto com ele e os dois outros meninos, que também se tornaram sacerdotes. A ida dos três para o seminário foi um acontecimento em Varje do Cedro, e todos diziam, gente, imagine que o filho de João Boing foi para o seminário. Também vamos acompanhar essa entrada do pequeno menino de 11 anos para o seminário, com o canto. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mãe. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu filho. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu filho. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu guia, meu guia, meu guia. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu filho. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. O Aluísio foi, estudou, perseverou e ficou padre. Com certeza também pelas preces de seu pai e de sua mãe. A vocação do Aluísio, sem dúvida, foi perseverante pela sua tenacidade e por graça extraordinária da bondade de Deus. Fez sua primeira profissão religiosa no ano de 1934 em Brusque e emitiu os votos perpétuos em 1938 em Taubaté, São Paulo. Em 1º de dezembro de 1940, foi ordenado o sacerdote com mais nove companheiros, entre eles o padre Antônio Eschemayer, que construiu essa igreja. A ordenação aconteceu na Catedral de Taubaté, São Paulo, conferida pelo então Bispo de Ocesano, D. André Arco Verde de Albuquerque, Calvocante. Em 8 de dezembro de 1974, ele de volta à Valle do Cedro para celebrar sua primeira Santa Missa Solene, motivo de grande regozijo para seus pais, parentes e amigos. Ele agora padre, ministro de Deus, dispensador das graças divinas. Vamos olhar para trás e acompanhar a entrada solene do Jone, que é seminarista, está se preparando para ser padre. Vem se a mim, Senhor, vem se a mim, Senhor. Vem se a mim, Senhor, vem se a mim, Senhor. Vem se a mim, Senhor, vem se a mim, Senhor. Vem se a mim, Senhor, vem se a mim, Senhor. Seu sacerdócio foi sempre uma grande fonte de abundantes e bem-fazejas graças que Deus derramava pelas suas mãos ungidas sobre sua igreja e sobre o seu povo santo. Seu primeiro trabalho foi em Varginha, Minas Gerais, como vigário paroquial. Depois, por nove longos anos, prestou seus serviços no seminário de Corupá, onde além de ser professor exímio e estimado, ainda se dedicou com zelo admirável na direção espiritual dos seminaristas. Depois, durante 24 anos, foi mestre de novícios, formando e plasmando com a graça de Deus e o auxílio de Nossa Senhora, 24 grupos de novícios, introduzindo-os e acompanhando-os nos caminhos difíceis da vida religiosa, tornando-os religiosos do sagrado coração de Jesus. Em 2 de agosto de 1974, Padre Aloysio fundou a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, em Jaraguá do Sul. O que levou a fundar a Fraternidade foi o seu desejo de ver um grupo de moças unidas, vivendo o Evangelho na realidade do mundo. Desde então, deu vida para a Fraternidade, acompanhando-a com sua presença e orientação firme e segura até o seu falecimento. Em 1976, foi para Pomerode, onde trabalhou por seis anos, na paróquia São Ludigero. Com dedicação, delicadeza e paciência, orientou e serviu a paróquia de Pomerode, naquela época a cidade mais evangélica do Brasil. Ali agiu com tanta caridade que um protestante, certo dia, disse que padres como Padre Aloysio deveriam viver uns 100 anos de idade, pois era tão útil a todos em Pomerode, tratando com gentileza e igualdade, fosse católicos ou de outras igrejas. Em 1982, foi transferido para a Casa de Retiros, Padre Deon Brusque, como diretor espiritual. Em 1983, veio a residir aqui no Centro Shalom, em Nereu Ramos, exercendo também o cargo de diretor espiritual. Em 1985, com o falecimento do Padre Antônio Enchemeyer, assumiu o curato da Igreja Nossa Senhora do Rosário, essa igreja, em Nereu Ramos, por 23 anos. Padre Aloysio veio a falecer no dia 17 de abril de 2006. Morreu com fama de santidade. O Padre Osnildo Carlos Clã, superior provincial, na ocasião disse, Perdemos um grande padre, um exemplar religioso, mas ganhamos um santo no céu. O povo aplaudiu de pé. Dom Orlando Brandes, na ocasião bispo de Nossa Diocese, disse, Padre Aloysio é uma pérola preciosa da nossa igreja. Desejo que sua sepultura seja local de peregrinação e de santificação do povo de Deus. Desde então, começou-se a encaminhar o processo de beatificação. O povo espontaneamente vinha ao túmulo rezar e fazer seus pedidos. Nos dias 17 de cada mês, começou-se a celebrar a Eucaristia, fazer memória do Padre e rezar pela sua beatificação. Neste tempo, iniciou-se conservar documentos, testemunhos, bem como divulgar a vida e a obra do servo de Deus. Em 17 de maio de 2013, na Catedral São Francisco Xavier de Joinville, Dom Irineu Roque Scherer presidiu a solene missa de abertura do processo de beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Aloysio Sebastião Boim. Em 17 de março de 2015, foi solenemente encerrado o processo de beatificação e canonização na sua fase diocesana, nesta ocasião aqui em Nereu. No momento, estamos aguardando a comprovação das virtudes heróicas e a comprovação de um possível milagre para que o Padre Aloysio possa ser declarado beato. Queremos louvar e agradecer pelos benefícios, pelas graças que Deus, por meio de Jesus Cristo, derramou e distribuiu a todos nós, o povo de Deus, pelo sacerdócio do Padre Aloysio. Querido Padre Aloysio, nos unimos hoje ao Senhor no céu e queremos nos alegrar convosco por todas as missas celebradas, por todos os pecados perdoados, por todos os sacramentos administrados, pela palavra de Deus anunciada, pelas orações oferecidas como incenso ao trono de Deus, por tantas bênçãos distribuídas, conselhos e orientações dadas, consolando, confortando, corações aflitos e desanimados, levando-o para a ternura do coração de Jesus. Parabéns, Padre Aloysio, que agora, junto de Deus, gozando da visão beatífica, possamos continuar sendo instrumento das graças divinas, graças que emano do seu divino coração, para a alegria e santificação de muitas almas. Saudemos com uma salva de palmas ao Padre Aloysio. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.